Festas do final de ano e as esperadas viagens. Com a aproximação do período, surgem as preocupações. Como deixar a minha casa com segurança? É justamente nesta época do ano que muitos ladrões aproveitam a oportunidade para invadir residências. Só no ano passado, aqui na capital maranhense, 14 moradias foram invadidas por ladrões. Só este ano, a casa de Maria Conceição foi invadida três vezes. Eles chegam, tomam o celular das pessoas aqui na minha porta, estou cansada de ver assalto, das meninas do colégio. Aqui na minha casa já entraram dois bandidos. Por conta da insegurança, ela mantém portas e janelas gradeadas. A vizinhança também está se prevenindo. Muitas casas já possuem cerca elétrica e até câmera de segurança. Mas se a ideia é viajar neste final de ano, todo cuidado é pouco. É necessário ficar atento. Uma das dicas importantes para quem vai sair é deixar as chaves da casa com o vizinho de confiança. As luzes devem ficar apagadas. Se possível, deixar alguém para ligar durante a noite. A TV ligada também é uma boa ideia. Se possível, deixar uma pessoa da família em casa. Não deixar a casa só, evitar de deixar a casa só. Mas se deixando, avisar os vizinhos. Os vizinhos que, porventura, a pessoa confia. Essa é uma das excelentes dicas a respeito de alguém que vai viajar e deixar a sua casa fechada.